Nas profundezas do Sistema Solar, muito além dos gigantes gasosos e suas luas, em uma região cheia de asteroides e cometas, chamada de O Cinturão de Kuiper, um objeto misterioso e pequeno habita esse distante local. Chama-se Plutão. Uma vez, Plutão já foi considerado o nono planeta do nosso Sistema Solar, mas acabou perdendo esse título no ano de 2006, quando foi reclassificado apenas como um planetóide, ou planeta anão, devido ao seu pequeno tamanho. É um mundo cheio de cânions e montanhas de gelo. Se você morasse em Plutão e quisesse mandar alguma mensagem para alguém na Terra, seja algum familiar ou amigo, levaria cerca de 4 horas e meia para que suas mensagens chegassem na Terra. Seria chato, mas você se acostumaria. Mas ainda pensando sobre isso, como seria viver nesse pequeno mundo gelado do Sistema Solar? Eu me chamo Gabriel Souza e você é muito bem-vindo por aqui! E se você gosta dos meus vídeos, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para ficar por dentro de mais conteúdo sobre o espaço. Plutão é um mundo complexo e misterioso, com montanhas, vales, planícies, crateras e geleiras. E também é um dos únicos mundos rochosos do Sistema Solar. Enviamos apenas uma única sonda para lá, a New Horizons, que conseguiu fazer um sobrevoo histórico sobre ele em 2015, e nos fornecer dados muito valiosos para nossa compreensão. E acontece que a sonda também nos revelou algumas características na superfície de Plutão que tendem a apoiar a ideia de que um oceano interior pode estar a impulsionar a atividade geológica no planeta. Sim, Plutão pode ter um oceano subterrâneo, muito parecido com a Lua Europa. E isso é uma ótima notícia para você que pretende se mudar para lá. E com base nas informações que temos hoje, podemos deduzir como seria para um ser humano viver em Plutão. E para descobrir isso da melhor forma, precisamos pousar em um dos lugares mais frios do Sistema Solar. E não se esqueça de um traje bem quente para essa missão, já que sem isso, você não sobreviverá por mais de 10 segundos em Plutão. Antes de saber como seria morar por aqui, você deve ter em mente que Plutão é um mundo extremo, com temperaturas muito baixas. As temperaturas podem cair para até 232 graus Celsius negativos. Você precisaria de habitats especializados projetados para resistir a essas temperaturas extremas. E, aliás, é melhor evitar escalar as montanhas geladas de Plutão, pois seriam os piores lugares para se viver. Em média, Plutão está a 5.9 bilhões de quilômetros do Sol. Mas, mesmo nessa distância, a luz da nossa estrela ainda é 300 vezes mais luminosa do que uma lua cheia na Terra. Mas uma grande diferença é que Plutão recebe apenas uma fração da luz solar que a Terra recebe devido à sua distância do Sol. Seria difícil utilizar a energia solar de forma eficaz. Então, seriam necessárias fontes de energias alternativas, como a energia nuclear ou sistemas avançados de armazenamento de energia. Porém, um grande problema é que um dia em Plutão dura 153 horas, enquanto na Terra são apenas 24 horas. Isso significa que talvez não teríamos energia suficiente para durar míseros um dia. E a órbita de Plutão ao redor do Sol é muito longa, onde um ano dura 248 anos na Terra. Isso significa que você nunca chegaria ao seu próximo aniversário, mas ainda envelhecerá na mesma proporção que envelheceria na Terra. Mesmo assim, você precisa de um lugar para viver. Talvez você poderia arriscar tentar viver no famoso coração de Plutão. Esta região é uma grande bacia gelada, que não é feita de gelo de água, mas sim de gelo de nitrogênio congelado, que está lentamente se movendo abaixo de seus pés. Você estaria caminhando onde ninguém nunca caminhou antes. E da superfície, essa bacia não se parece mais com o coração, mas sim com um enorme deserto de gelo vasto e sem vida alguma. Uma coisa que você deve ter notado é que a gravidade em Plutão é muito fraca. Em nosso planeta, a gravidade equivale a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Já no planeta anão, a gravidade equivale a 0,62 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que uma pessoa com um peso médio na Terra pesaria o mesmo que um bebê recém-nascido. Então, ao invés de andar, você estaria pulando por essa paisagem bizarra. Embora você possa estar equipado com um super traje que eu lhe emprestei nesta viagem, ainda assim você poderia ouvir o som suave do vento circulando ao seu redor. É um fenômeno natural que provavelmente se forma quando o gelo de nitrogênio derrete aos poucos durante o dia e vai se transformando em vapor. E durante a noite, ele volta a congelar novamente. É como se fosse o coração de Plutão batendo lentamente. Entretanto, um dos maiores problemas de se viver em Plutão é que não existe ar respirável na atmosfera, ou seja, oxigênio. A atmosfera de Plutão é composta apenas de gás nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Sabemos disso graças à sonda New Horizons, que conseguiu tirar essa foto quando estava indo embora de Plutão. Ela nos mostra a atmosfera refletindo a luz distante do Sol. E foi com ela que os cientistas conseguiram analisar bem a sua composição. Diante disso, você precisaria andar com seu traje espacial com muitas reservas de oxigênio disponível. Tudo para que você não morresse de asfixia. Para tentar resolver esse problema e criar um pouco mais de oxigênio para respirar, poderíamos extrair o gás nos gelos presentes na superfície, principalmente nas montanhas, onde se concentra a maior quantidade de água congelada do planeta. Sim, elas são péssimos lugares para se viver, mas são ótimas para encontrar água e conseguir oxigênio. E depois disso, o oxigênio extraído poderia então ser armazenado e usado para fins respiratórios. Entretanto, a fina atmosfera de Plutão oferece pouca proteção contra raios cósmicos nocivos e oferece pressão insignificante para a respiração. Os habitats exigiriam vedações e sistemas de suporte à vida para manter uma atmosfera respirável e proteger os habitantes da radiação. Se você olhasse para cima, veria que o céu em Plutão é escuro. Mas caso você olhasse em direção ao Sol, você veria uma névoa azul que reflete a luz solar e faria com que uma parte do céu fosse azul como a da Terra. Agora que você sabe o quão difícil seria viver por aqui, vamos falar sobre a grande e teórica notícia sobre esse mundo. E provavelmente a única forma de encontrar indícios de vida em um planeta congelado. De acordo com algumas teorias, o planeta anão pode ter começado a sua vida como um mundo quente, formado a partir de pedaços de rochas e gelo. Quando esses enormes pedaços de gelo e rochas se juntaram e ficaram cada vez maiores, o calor interno de Plutão teria derretido parte do gelo, criando um oceano subterrâneo. E esse oceano só não congelou ao longo de milhares de anos por causa desse calor interno que sempre permaneceu. E outra coisa que nos leva a acreditar que existe uma grande massa de água são as fendas e texturas estranhas que aparecem em algumas imagens da superfície de Plutão. Essas formas sugerem que abaixo da superfície, algum tipo de fluido está sendo aquecido. Isso significa que alguma coisa lá embaixo é mais quente do que a superfície. E possivelmente pode esconder um oceano subterrâneo de água. Em um oceano subterrâneo relativamente quente, a vida estaria protegida da radiação e dos impactos de asteroides. Mas como você viveria por aqui? Ainda não sabemos o quão profundo este oceano hipotético pode estar. Então, você poderia cavar e cavar, mas nunca chegar lá. Apenas uma única sonda robô visitou esse lugar. E agora você? Mas uma coisa você deveria ter em mente. Viver para o resto de sua vida em Plutão foi uma péssima ideia, já que uma hora ou outra, o frio extremo iria congelá-lo independente de onde estivesse. E agora, a sua jornada termina por aqui. E agora, a sua jornada termina por aqui.